Alô, nação forzeira, esse é o mais novo trabalho de Zé Filho e Luizinho para todos vocês do nosso Brasil. E a pegada é mais ou menos assim. Perderão em chapéu de mão, são os trajes de um agueiro. Entra na mata fechada, no seu carro a luz ligeiro. E depois volta goiando, e o patrão fica falando. Esse aí é bom a querer. E depois volta goiando, e o patrão fica falando. Esse aí é bom vaqueiro. Puxa o fone, Romário Sanfonê. Perderão em chapéu de mão, são os trajes de um agueiro. Entra na mata fechada, no seu carro a luz ligeiro. E depois volta goiando, e o patrão fica falando. Esse aí é bom vaqueiro. Quando o louco tô falando, quem vai ter peixe de gado? O vaqueiro se anima, trata bem do seu cavalo. De manhã cedo se afronta, pega o seu cavalo e morre. Seu destino é corregado. Ele é considerado como um herói do sertão. Tem um cavalo de fama para pegar barbação. Na fecha de maqueijar, ele derruba a banhada. De mulher é sua paixão. Quando o louco tô falando, quem vai ter peixe de gado? O vaqueiro se anima, trata bem do seu cavalo. De manhã cedo se afronta, pega o seu cavalo e morre. Seu destino é corregado. Ele é considerado como um herói do sertão. Tem um cavalo de fama para pegar barbação. Na fecha de maqueijar, ele derruba a banhada. De mulher é sua paixão. Eu quero saber de você Se eu ainda tenho chances Porque eu quero te dizer Porque eu quero te dizer Que eu te amo A todos teus As vezes começo a pensar E lembrar de seus olhos brilhantes Por isso eu quero saber Se tudo vai ser como é Outro dia eu vi alguém falar Que comentou sobre o nosso romance Que você ainda me ama E quer ter comigo outra chance As vezes começo a pensar E lembrar de seus olhos brilhantes Por isso eu quero saber Se tudo vai ser como é Outro dia eu vi alguém falar Que comentou sobre o nosso romance Que você ainda me ama E quer ter comigo outra chance E quer ter comigo outra chance Que você ainda me ama E quer ter comigo outra chance E quer ter comigo outra chance E quer ter comigo outra chance Baquero que pega a gado Eu nunca senti canser De dinheiro e pega Põe de noite E muller a facer Quando chega a minha noite Eu é vela pra cá O vaqueiro quando é bom Ele não perde carreira Abraça a mulher fogona Chamosa e reboladeira Deita ela no jimbal E o travesseiro é a ferneira Baquero que pega a gado Eu nunca senti canser De dinheiro e pega Põe de noite E muller a facer Quando chega a minha noite Eu é vela pra cá Eu nunca senti canser Seu Deus me escondado O vaqueiro quando é bom Ele não perde carreira Abraça a mulher fogona Chamosa e reboladeira Deita ela no jimbal E o travesseiro é a ferneira Música Música Mais uma noite que passa e mais um dia que vem Estou sozinha nessa casa, espere e ela não vem Sou louco por seu amor, só ele me faz tão bem Por isso que eu vivo louco pra encontrar o meu bem Aonde ela estiver, sei que vai lembrar de mim Dos beijos e dos abraços e também dos meus carinhos Que quando ela me abraçava, bem baixinho pra mim falava Nosso amor não vai ter fim Eu sofri, mas entendi a nossa separação Porque briguei com você e magoei seu coração Depois ela viajou e não quis mais o mesmo amor Seguiu outra direção Aonde ela estiver, sei que vai lembrar de mim Dos beijos e dos abraços e também dos meus carinhos Que quando ela me abraçava, bem baixinho pra mim falava Nosso amor não vai ter fim Eu sofri, mas entendi a nossa separação Porque briguei com você e magoei seu coração Depois ela viajou e não quis mais o mesmo amor Seguiu outra direção Eu sofri, mas entendi a nossa separação Música Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou um vaqueiro esforçado Comigo não tem fado E vivo campeão no gado Nas matas do meu sertão Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Trabalho diariamente Trabalho diariamente Sou vaqueiro experiente Só amar o boi valente Juntinho ao pé do morão Música Eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Tenho um cavalo de fama Para pegar foi na rama E aumentar essa soma É uma satisfação Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou vaqueiro apaixonado Que gosto de corregado Vendo mulher a meu lado Acabo todo o cristão Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Tenho um cavalo de fama Para pegar foi na rama E aumentar essa soma É uma satisfação É uma satisfação Eu nasci pra ser vaqueiro No meu querido sertão Sou vaqueiro apaixonado Que gosto de corregado Vendo mulher a meu lado Acabo todo o cristão Eu nasci pra ser vaqueiro Eu nasci pra ser vaqueiro A gente combinou A gente combinou de se encontrar Mas você não veio Ou você não veio O que aconteceu Iria-nos sair para um jantar Passei a noite inteira te esperando, e fiquei pensando, se já me esqueceu. A gente combinou de se encontrar, mas você não veio, queríamos sair para um jantar, só você e eu. Você me enganou, me fez de bobo, e não vê de novo, o que aconteceu. Passei a noite inteira te esperando, e fiquei pensando, se já me esqueceu. E agora você vem me procurar, e está querendo voltar, falo que se arrependeu. E quem sou eu pra não te perdoar, desculpa não dá pra voltar, você já me perdeu. A gente combinou de se encontrar, mas você não veio. Você me enganou, me fez de bobo, e não vê de novo, o que aconteceu. Passei a noite inteira te esperando, e fiquei pensando, se já me esqueceu. E agora você vem me procurar, e está querendo voltar, falo que se arrependeu. E quem sou eu pra não te perdoar, e fiquei pensando, se já me esqueceu. E quem sou eu pra não te perdoar, desculpa não dá pra voltar, você já me perdeu. E agora você vem me procurar, e está querendo voltar, falo que se arrependeu. E quem sou eu pra não te perdoar. E quem sou eu pra não te perdoar, desculpa não dá pra voltar, você já me perdeu. E quem sou eu pra não te perdoar, desculpa não dá pra voltar. E quem sou eu pra não te perdoar, desculpa não dá pra voltar. Eu não sou dono de você, mas sou dono do seu coração. E agora eu tô querendo te ver, porque eu te quero em minhas mãos. Eu não sou dono de você, mas sou dono do seu coração. E agora eu tô querendo te ver, porque eu te quero em minhas mãos. Eu não sou dono de você, mas sou dono do seu coração. E agora eu tô querendo te ver, porque eu te quero em minhas mãos. Eu não sou dono de você, mas sou dono do seu coração. E agora eu tô querendo te ver, porque eu te quero em minhas mãos. Eu passo o dia pensando em você, fico contando as horas pra te ver. E você fica sempre me ligando, aí eu perco o sono pensando em você. Ei, eu só quero amar você. Ei, eu só quero amar você. Ainda lembro do que me falou, que me chamou de amor e pediu pra te beijar. Foi me abraçando e me apertando, falou se for um sonho eu não quero acordar. Ah, eu só quero te amar. Ah, eu só quero te amar. Eu passo o dia pensando em você, fico contando as horas pra te ver. E você fica sempre me ligando, aí eu perco o sono pensando em você. Ei, eu só quero amar você. Ei, eu só quero amar você. Ainda lembro do que me falou, que me chamou de amor e pediu pra te beijar. Foi me abraçando e me apertando, falou se for um sonho eu não quero acordar. Ah, eu só quero te amar. Ah, eu só quero te amar. Ah, eu só quero te amar. Esse vaquero é oitentação Tem um caminho pra levar os cavalos Tem carro importado e um paredão E nas vaquejadas tem um braço forte E o seu esporte é botar boi no chão Esse vaqueiro é bom, esse vaqueiro é bom Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é bom, esse vaqueiro é bom Esse vaqueiro é oitentação Ele é convincado por mulher bonita E também não fica sem uma paixão E tem um cavalo pra correr o galo E é o destaque da competição Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro é ostentação Quando está de fogo na sua fazenda A barra é tremenda e só tem mulherão Tem chuvas com assado e banho de piscina E essa é a rotina de um vaqueiro bom Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é ostentação Quando está de fogo na sua fazenda A barra é tremenda e só tem mulherão Tem chuvas com assado e banho de piscina E essa é a rotina de um vaqueiro bom Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro é ostentação Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro ele é campeão Esse vaqueiro é boy, esse vaqueiro é boy Esse vaqueiro é ostentação O que é 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 que é... O teste do raqueiro é correr a banhada, na mata fechada e um cavalo ligeiro Depois volta pra festa com o boi pegada e esta premiada é o prazer do raqueiro Depois volta pra festa com o boi pegada e esta premiada é o prazer do raqueiro O vaqueiro vejo peneiras de vão, tem um alazão, um poçante ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro O teste do raqueiro é correr a banhada, na mata fechada e um cavalo ligeiro Depois volta pra festa com o boi pegada e esta premiada é o prazer do raqueiro Depois volta pra festa com o boi pegada e esta premiada é o prazer do raqueiro O vaqueiro vejo peneiras de vão, tem um alazão, um poçante ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro O vaqueiro vejo peneiras de vão, tem um alazão, um poçante ligeiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro Ele acorda cedo pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro Eu vou estar aqui pra cuidar do gado e do seu cavalo que é seu parceiro Eu vou estar aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Eu estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Eu vejo você tão lindo e arrumada Coração de espera querendo você, mas não me dá bola e me deixa de fora Eu vejo que agora o remédio é beber Eu hoje estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Seja com os amigos quando você passa, se olha e desfaça pra eu não perceber Eu fico em te olhando e você vai passando Coração reclamando, querendo você Eu hoje estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Eu vejo você tão lindo e arrumada Coração de espera querendo você, mas não me dá bola e me deixa de fora Eu vejo que agora o remédio é beber Eu hoje estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Se eu estou com os amigos quando você passa, você olha e desfaça pra eu não perceber Eu fico em te olhando e você vai passando Coração reclamando, querendo você Eu hoje estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Quem eu tanto amei e agora não sei o que eu vou fazer Eu hoje estou aqui na mesa de um bar, o membro de agar tenta esquecer Vaqueiro gosta de festa, de vaquejada De uma mulher arrumada, de silêncio em sua frente Toma guardente, beija na boca dela Dizendo morena, bela no forró, nós bota quente Toma guardente, beija na boca dela Dizendo morena, bela no forró, nós bota quente Sou experiente com mulher, eu faço amor E pego o corredor, pode ser bravo ou valente É do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente É do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente Vaqueiro gosta de festa, de vaquejada De uma mulher arrumada, de silêncio em sua frente Toma guardente, beija na boca dela Dizendo morena, bela no forró, nós bota quente Toma guardente, beija na boca dela Dizendo morena, bela no forró, nós bota quente Sou experiente com mulher, eu faço amor E pego o corredor, pode ser bravo ou valente Canto do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente Canto do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente Sou experiente com mulher, eu faço amor E pego o corredor, pode ser bravo ou valente Canto do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente Canto do repente, conheço a poesia E o povo tem alegria dançando forró da gente Música Música A festa é que tem mulher, whisky, cerveja gelada Do homem, caixa é dinheiro e arruma namorada De madrugada dançando forró com ela Beijando na boca dela e não tem horas pra voltar Ele farrando e brincando com alegria Só volta no outro dia quando a festa se acabar Ele farrando e brincando com alegria Só volta no outro dia quando a festa se acabar A festa é que tem mulher, whisky, cerveja gelada Do homem, caixa é dinheiro e arruma namorada A festa é que tem mulher, whisky, cerveja gelada Do homem, caixa é dinheiro e arruma namorada No outro dia quando chega é ressacado Mas ele fica animado porque soube aproveitar Ele esvarrou, bebeu e dançou forró E na festa não ficou só que tinha mulher por lá Ele esvarrou, bebeu e dançou forró E na festa não ficou só que tinha mulher por lá A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado O homem gasta o dinheiro e arruma a namorada A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado O homem gasta o dinheiro e arruma a namorada No outro dia quando chega é ressacado Mas ele fica animado porque soube aproveitar Ele esvarrou, bebeu e dançou forró E na festa não ficou só que tinha mulher por lá Ele esvarrou, bebeu e dançou forró E na festa não ficou só que tinha mulher por lá A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado O homem gasta o dinheiro e arruma a namorada A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado O homem gasta o dinheiro e arruma a namorada A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado A festa é que tem mulher, uísque, cerveja e gelado Ô mulher eu vou embora, mas volto pra te amar Você é minha paixão, eu não vou te abandonar Eu vou beijar seu rosto e depois vou viajar Eu vou beijar seu rosto e depois vou viajar Viajei, estou de volta e quero encontrar você Vou lhe fazer uma proposta Não sei se tu vai querer Já comprei as alianças pra me casar com você Já comprei as alianças pra me casar com você Nosso amor é uma história que não pode se acabar Já aceitou meu pedido e agora vamos casar E viver feliz pra sempre e nunca mais separar E viver feliz pra sempre e nunca mais separar Viajei, estou de volta e quero encontrar você Vou lhe fazer uma proposta Não sei se tu vai querer Já comprei as alianças pra me casar com você Já comprei as alianças pra me casar com você Nosso amor é uma história que não pode se acabar Já aceitou meu pedido e agora vamos casar E viver feliz pra sempre e nunca mais separar E viver feliz pra sempre e nunca mais separar E viver feliz pra sempre e nunca mais separar Eu vou falar em uma mulher bonita Eu vou falar em uma mulher bonita que é capa de revista e chama atenção Essa mulher todo homem quer porque ela é um tremendo avião Essa mulher todo homem quer porque ela é um tremendo avião Essa mulher todo homem quer porque ela é um tremendo avião Essa mulher onde ela passa todo mundo acha que ela é um tesão Ela é linda, atraente e bela e a beleza dela virou sensação Ela é linda, atraente e bela e a beleza dela virou sensação Eu tenho razão de estar apaixonado e seu rebolado chama atenção E o seu corpo é lindo e perfeito e não tem mais jeito Quero ela em minhas mãos E o seu corpo é lindo e perfeito e não tem mais jeito Quero ela em minhas mãos Essa mulher todo homem quer porque ela é um tremendo avião Essa mulher onde ela passa todo mundo acha que ela é um tesão Ela é linda, atraente e bela e a beleza dela virou sensação Ela é linda, atraente e bela e a beleza dela virou sensação Eu tenho razão de estar apaixonado e seu rebolado chama atenção E o seu corpo é lindo e perfeito e não tem mais jeito Quero ela em minhas mãos E o seu corpo é lindo e perfeito e não tem mais jeito Quero ela em minhas mãos 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 Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Tá complicada e a nossa vida é assim Sei que ela gosta de mim e eu sou louco por ela Nessa novela somos dois apaixonados Quero ela do meu lado pra viver juntinho dela Essa mulher, eu gosto dela Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Essa mulher, eu gosto dela Eu quero ela porque sou apaixonado Eu sou vaqueiro do pé da serra Eu sou de onde o gado perde E nos deixa a recordação E o meu cavalo é gordo e bem soitado E eu vivo correndo gado nas quebradas do sertão E o meu cavalo é gordo e bem soitado Eu vivo correndo Eu vivo correndo gado nas quebradas do sertão Eu vivo correndo Eu vivo correndo Amarrado e amarrado E essa é minha provisão E essa é minha provisão Eu vivo correndo E quando eu vejo uma mulher bonita O coração palpita e eu quero abraçar Venha pra cá Venha pra cá Fica do meu lado E pra festa de gado Eu vou lhe levar E quando eu vejo uma mulher bonita O coração palpita e eu quero abraçar Venha pra cá Fica do meu lado E pra festa de gado Eu vou lhe levar Venha pra cá Fica do meu lado E pra festa de gado Eu vou lhe levar Quero encontrar uma mulher que não tem medo de vaqueiro Que eu quero fugir com ela no meu cavalo baixeiro Nosso motel é na mata e a cama é o tabuleiro Nosso motel é na mata e a cama é o tabuleiro Se ela gosta de vaqueiro Venha correndo pra cá Que o coração tá carente Tá doidinho pra amar E hoje vamos sair Não tem hora pra voltar E hoje vamos sair Não tem hora pra voltar Quando chega sexta-feira O povo fica agitado E tão se comunicando Não sei só no WhatsApp Todo mundo está sabendo Que é pegando E vou lhe levar E todo mundo está sabendo Que é pegando E vou lhe levar Essa festa é um destaque Agora é com vocês meus amigos Deixa comigo Zé Filhozinho E essa festa E essa festa é um destaque Você é uma das maiores Dos amigos que encontram E é uma agitação só E todo mundo é animado Pra dançar muito forró E todo mundo é animado Pra dançar muito forró E é a festa Que é um Gefó悎 Que é o furnace Que o piercing Não tem vontade Dehná osta Que é o amor Que é vida E a vida Que o f NGOs